. Acho que foi um pouco do meu e do Ricardo. O Ricardo pressionou, tirou a direita dele e eu fui pela esquerda. E graças a Deus mesmo a bola entrou. Por causa que ele chutou, a bola pegou no meu pé. Quando eu vim, foi só comemorar. Boa, Lucas! Boa, lindas! Uma jogada ali do Gabriel, né? A gente fechando ali do lado oposto. A gente sabia que o time deles compacta muito de um lado só. Então eu fui feliz de chegar inteiro na bola e colocar pra dentro. E o Santos substitui. Gol! Toma! Gol! É, o Gabriel chegou ali, ele nem cruzou, ele deu um passo pra mim, né? Eu fui feliz em concluir o gol. Isso é o mais importante. Música 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 Música